A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL És Deus de perto e não de longe Nunca mudastes, Tu és fiel Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é a lembrar, mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas Tua Palavra vai se cumprir Sei que os Teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudastes, Tu és fiel Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas Tua Palavra vai se cumprir Posso enfrentar o que for Eu sei que luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está nas mãos do grande Eu sou Meus olhos vão ver o impossível acontecer Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas Tua Palavra vai se cumprir Amém